O passo a passo de uma farsa Um nó, tinha um nó aqui Um crime que parecia perfeito Dois, três, aí eu desesperado já peguei o telefone, liguei É uma emergência, emergência, emergência Cometido a centenas de quilômetros da costa brasileira Cabeças jogadas em armário, todo mundo ouvia, todo mundo ouvia Quem é o homem que enganou a polícia federal e é hoje procurado pela Interpol? Ela estava virando para onde o rosto dela? Pra graça O rosto dela Aqui, assim Estava mais mais concentrado agora? Isso O que o passado nebuloso dele pode revelar sobre o crime no navio? Existe um envolvimento dele com o satanismo Uma viagem pelos porões de um transatlântico de luxo Território do glamour e da fantasia Cenário de uma história de amor que terminou em tragédia Crimes em alto mar No Câmera Record Neste domingo, logo depois do Domingo Espetacular Contexto do domingo, logo depois do Domingo Espetacular Layer Trim Obrigado.